Ela representa a quadrilha junina Arrastão Junino do bairro da Cidade Velha. Ela é Brenda Yasmin Dois Santos. E a gente eu vou dançar Chachá da Paralíba Com uma saia lá em cima Para quem quiser olhar Eu vou pisar a luz pra comigo Chachá Eu vou dançar Chachá da Paralíba Eu vou dançar Mostra meu braçado Que fim da Paralíba Que sorraria do braçado Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL